Você vê Similia similibus curantur. O semelhante cura o semelhante. Como situações perigosas são geralmente curadas por outras situações perigosas. Torna-se um homem gregário e é uma coisa perigosa psicologicamente, mas é útil contra o perigo da falsa individualidade que o homem desenvolve dentro do complexo materno. Mas então ele enfrenta outro perigo. O remédio usado neste caso é perigoso. Portanto, o fato de o príncipe das estrelas querer uma ovelha pode ser interpretado positivamente. Ele quer, em seu ideal, um isolamento divino da companhia da alma gregária. Isso aumentaria seu asteroide e seu mundo. Não há animais no mundo das estrelas. Se ele levasse um para lá, significaria que estava levando um pouco do princípio da realidade, o que parece bastante positivo. Mas também pode ser interpretado negativamente, pois não é uma tomada de consciência, mas apenas a colocação de um instinto contra o outro que foi expresso na história. Por isso, acho que você pode chegar a uma avaliação definitiva e dizer que a ovelha é completamente negativa. Comentário A ovelha está na caixa. Isso confirma o que eu disse. Eu diria que ele prefere levar a ovelha para cima do que descer a terra com ela. Ovelhas caminham sobre a terra. Portanto, se para ter uma ele ficasse na terra, então ela seria aquilo que o puxaria para a realidade. Do mesmo modo, o homem é puxado para a terra se ele serve ao exército ou tem que fazer outras dolorosas adaptações. Mas, se você leva a ovelha para um mundo de fantasia da infância, então isso não é uma adaptação à realidade, e sim uma pseudo-adaptação. Isso é algo muito sutil e específico em Saint-Exupéry, e não muito encontrado em outros casos. É para ele um perigo específico, mas ao qual reage de forma bem estranha. Ele defende a ligação à terra, a adaptação social, a aceitação da realidade e dos vínculos amorosos, e assim por diante, mas não pratica essas coisas em sua vida. Ele assimila tudo intelectualmente, e leva tudo para seu mundo imaginário. É um truque que muitos Poeiri a Eterne fazem. A compreensão de que devem se adaptar à realidade é uma ideia intelectual para eles, que é preenchida de fantasias, mas que não vivem na realidade. A ideia é executada apenas racionalmente e em um nível filosófico, mas não ao nível da ação. Parece que eles compreenderam bem, como se não tivessem a atitude errada, como se soubessem o que é certo e importante, mas eles não põem em prática. Se você ler as obras de Saint-Exupéry, você pode me contradizer, afirmando que ele não é um Poeir a Eternos. Olhe para o Sheik em A Cidadela, um homem amadurecido, que assume suas responsabilidades. Olhe para Rivière em Vaudenu. Ele não é um Poeir a Eternos, mas um homem que também assume as suas responsabilidades. É um homem adulto, não apenas um sujeito que sofre de complexo materno. Tudo isso faz parte de suas ideias, mas Saint-Exupéry nunca foi o Sheik ou Rivière. Ele os fantasiou. E é também a ideia de homem amadurecido com os pés na Terra, mas nunca viveu sua fantasia. Isso penso ser um dos mais difíceis problemas dessa constelação neurótica. O Poeir a Eternos sempre faz assim. Compreende tudo sobre a realidade e a transforma em fantasia. Ele não consegue cruzar a fronteira entre a fantasia e a ação. É também a curva perigosa na análise dessas pessoas, pois a menos que o analista constantemente observe o problema como raposa alerta, a análise prosseguirá maravilhosamente. O Poeir a Eternos compreenderá tudo, integrará a sombra e o fato de que tem de trabalhar e pôr os pés no chão. Mas, a menos que você fique como um cão de guarda vigiando-o, ele sempre fracassará. A integração total acontece na estratosfera e não na Terra. Acabamos tendo que bancar a governanta, perguntando a que horas ele levanta de manhã, quantas horas trabalha por dia e assim por diante. É um trabalho bastante tedioso, mas é o que acaba acontecendo, pois, de outro modo, uma terrível decepção seria inevitável.